Deixa o like, diga. Não, deixa o like. Gente, sempre que eu passo aqui no centro de Santo Antônio, a gente tem que fazer um pit stop aqui na Casa do Mangalho. Casa do Mangalho. André, o que você tem de bacana para oferecer para a turma aí? Temos tudo em... na verdade, tudo o que precisa na Casa do Mangalho. Quase tudo. Quase tudo. Quase tudo e mais um pouco. Vamos mostrar aí. Começa falando aí, Dedé. O que tem bacana aqui na frente? Eu tenho o balde, eu tenho o tambor, eu tenho o facão, eu tenho o cabo para foice, cabo para machado, vou ter jarra, a jarra top das galáxias, tenho o churrasco. Por que tops da galáxia? Esse tambureto não dá o bicho não, não dá cupi não? Esse daqui não é daquele que dá o bicho não, viu? Tem certeza. É absoluta a minha raridade. Qual a garantia que você dá para os nossos clientes aqui da Nordeste TV? Eu digo que ele é bom. Ele tanto é bom como... Ele tanto é bom como dura... Ele tanto é bom... Ele tanto é bom como dura até você acabar, viu? Gente, olhe bem para eles, estão garantindo que o tambureto é bom, não dá cupim. O que mais que tem aqui? Chapéu, olha aqui. Para você virar um fazendeiro com mais de duas mil cabeças de gado. Gibão. Tem de tudo aqui, gente. É muito bacana. É bacana. Olha que legal aqui, ó. Estamos nos aproximando aí já. Estamos nos aproximando aqui do São João. Esse aqui é para quem, meu jovem? Eu acho importante, minha celebridade. Para trabalhar no campo, com aquele boizinho na carroça. Bora aqui dentro. Bora, celebridade. Vamos conhecer a loja. Soura de palha, panela de barro, colher de parro. Temos milhaeiro. Temos a galinhazinha que é um grande sucesso, viu? Assim, ó, de barro. Linda de verdade. Bem feito. Temos aquela jarrinha maravilhosa. Vamos passar para esse lado de cá, essa fé. Olha, alpergata, de sandália de alpergata, comendo poeira e chão. Aquela sandáliazinha de couro, que os seus peitados precisam. Aqui, ó. Moinho para fazer canjica, pamonha aqui, ó. Negócio de campinadeira. Pega ali a rodinha da campinadeira. Canga, canga do boi aqui, ó. Canga do boi. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma peça para botar na campinadeira, no arado. Tem de vários modelos aqui, ó. Vendo que bacana? Da tramontina. Vamos lá, tem machado. Tem machado aqui. Facão. Pé de cabra. Desse lado de cá, chapéu de palha. Gente, é muita coisa realmente na casa do Mangá. É um sucesso total. Viu? Tem aqui a roupa do Lampião também. Artigos de barro aqui, de Agila, da dona Zefa. Depois vamos fazer uma matéria completa com a dona Zefa. Ela aqui trabalha mais de 50 anos, fazendo panela de barro para toda a região aqui, ó. Então há de se respeitar uma senhora dessa. Brevo nós estaremos fazendo essa matéria com a dona Zefa ali, do distrito de Redenção. Vamos dar uma passeadinha para cá. Bom de verdade. Pode passar, meu nego. Vai falando aí. Peixeira. Artesanal, peixeira. Artesanal, artesanal. Para a turma aqui do Nordeste, que não se aparta de uma, né? Feita de forma artesanal. O que mais? Aquela pedra maravilhosa de afiar, viu? Bainha de faca. Boa, de verdade. Pilão para pilar a tempera aqui, ó. Ó, o que mais? O que mais? Vamos lá. Faca de tudo quanto é jeito, facão. Lembra aquela marreta? Aquela marreta maravilhosa de borracha. Baladeira. Temos baladeira. Baladeira, estilingue, estilingue. Temos sorão maravilhoso para você fazer a baladeira do que você... Ratoeira para pegar ratinho, é claro, né? Já está dizendo. Aquele ratinho pequeno, aquele gabileuzinho grande. É, aquele maravilhoso. Ok, vamos passar para lá. Ela pega rato como pega o preá também, viu? Muito bom, muito bom, muito bom. Muita coisa, gente. Realmente estamos chegando ao final da nossa matéria. Muita coisa boa. Você de Santo Antônio, do Brejo Paraibano, de toda a região aqui, Agreste. Olha aqui, tem a campainha aqui, ó. Vou botar na ovelha. Eita, terra maravilhosa. É a terra do salto da onça. O Dedé tem um recado para toda a turma agora da Nordeste Web TV. Qual o recado, Dedé, olhando para lá? Minhas exclusividades. E o recado que eu tenho para dar para você é que se inscreva, no canal e deixe aquele joinha, viu? Se inscreva na Web TV. A melhor do Rio Grande do Norte, a top das tops. Top das galáxias aqui, viu? É o quê? É a top das galáxias. Eita, gente. Obrigado aí, obrigado aí, gente. Valeu. Vamos nessa. Antônio Pontes? É, Antônio. O que é meu parente? Antônio Júlio de Pó. Eu sou filho do Marcos Lins, do Rio de Pó. Eu tenho gente no Baraúna, pô. É o quê, pô? É, pô. O que é isso, rapaz? Não diga. Filho de quem, homem? De Marcos Lins. Isso. Mas agora pronto, quem conhece ele mais que farinha, que eu. Eu sou o Antônio Júlio de Pó, que moro filho natural do Mandu, município de Lagoa de Pedra. Então você é meu parente? Eu sou o Marco Pontes, pô. Exatamente. Meu pai é Júlio João de Ponte. Aí vocês estão, e tu tá aí fazendo essas matérias? Essas matérias. Essas matérias? Que é pro modo de passar na TV, ou coisa bonita. Uma coisa cheia de bolsa, com tudo, passando na TV. Que hora que passa? Ele vai mandar a filmagem pro senhor assistir, viu? Tá, cala a boca. Eu vou dizer, mulher, me firmaram lá em Primo. Olha aí essa bonita. Você é meu primo, rapaz. Meu primo, viu? Sou filho de marculino. É marculino. Gosta de tomar um queroseno? Fiquei sabendo. Rapaz, é o seguinte, desde 2004, pra cá, eu não bebi mais não. Nem bebi, nem fumo. Parou de tomar queroseno mesmo? Ai menino, eu também parei de tomar pitudo na hora. Pronto, tá beleza? Agora, peraí, você vai dizer assim, se inscreva e deixa o like. Inscreva e deixa o like. De novo, peraí, peraí. Se inscreva e deixa o like, vá. Se inscreva e deixa o like. Deixa o like, diga. Não, deixa o like. Deixa o like. Eita, minha querida Santa Antônia. Eu tenho aquele tratorzinho traçado, turbinado e reduzido, 4x4. Eu venho correndo adquirir por apenas 10 reais. Uma celebridade de trator desse aqui, galerinha. Tô grande vamos lá. Tô grande. Tô grande. Tô grande. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL